Opa, bom dia pessoal, se você puder, você vai assistir esse vídeo, no final você vai sentir vontade de dar um like, de se inscrever no meu canal e de dar uma ajudazinha, compartilhar com um colega Olha, isso aqui é a janela de uma sala de aula, aqui na escola Veja como essa janela tá feia Antes a gente tinha aqui, isso é um toco de uma planta que foi morta, que era um pé de ninho indiano que já foi confirmado que é uma planta nociva para as abelhas e para outros animais Ela tava crescendo tanto aqui na escola que ela tava começando a prejudicar com suas raízes o terreno da escola comprometendo as estruturas da escola Qual foi a nossa ideia? Fazer o anel de malpiga e matar todas elas Então vejam, morreram todos os ninho indiano E a gente deixou o toco em pé para servir como base para a gente construir os toldos ecológicos em todas as janelas Essa daqui, infelizmente não deu tempo de fazer ainda Mas já tá crescendo aqui embaixo uma planta trepadeira que a gente vai conduzir Esse é o amor agarradinho, a gente vai conduzir ele para ele formar o toldo nessa janela Aqui a gente já conduziu Já fiz a condução dos outros toldos nas janelas Esse daqui ó com a planta chamada ervilha do rosário Ela é um cipó Olha como é gostoso entrar aqui embaixo do toldo Olha o tamanho da borboletona de chuva que tá se abrigando aqui ó Então minha gente Isso é um toldo ecológico E a janela agora fica totalmente na sombra Feita com a planta ervilha do rosário Essa também Feita com a planta ervilha do rosário Veja ó Que ela não invade nada no chão Você só conduz No arame ou no cordãozinho mesmo de fitilho E depois faz a direção Lá em cima para ela Formar o toldo Essa daqui ainda não fechou Essa também ó Ó Invade muito pouco o solo Invade muito pouco o espaço para a construção do caule E vai formando o toldo Sem contar ó Que ela coloca umas sementes muito bonitas A semente é linda viu Vermelha e preta E vai formando uma sombra ecológica na janela Atraindo pássaros e borboletas Olha essa daqui como já está ficando bonita Esse toldo aqui ó A janela já está totalmente protegida Do sol Uma vez que essas janelas ficam do lado leste E o sol a tarde é muito quente Mais uma vez para vocês aqui ó As sementes ó Que podem ser utilizadas no artesanato Só falta as meninas fazer aqui a limpeza Ou eu mesmo posso fazer a limpeza né E continuar fazendo a poda de condução Esse aqui ó Está sendo construído Com o amor agarradinho O amor agarradinho é uma planta Altamente produtora de néctar As abelhas procuram essa planta Todo dia toda hora durante o dia inteiro Então essa janela aqui Está recebendo a produção A proteção De um toldo Do amor agarradinho Que produz essas flores lindas ó Fica muito bonito o toldo com ela Sem contar que vai ter o cheiro da flor E o tempo inteiro aquela zoadinha gostosa De abelha apanhando néctar Então galera Eu não disse que queria convencer vocês De no final Darem aquele like Compartilhar Esse meu vídeo Quem sabe até copiar a ideia De produzir Nas suas janelas O toldo ecológico O toldo feito com Com plantas Com plantas trepadeiras Muita sombra E aquela ideia de Ambiente mais frio Um abraço Dê o seu like Se inscreva no meu canal E marque um amigo Mande pra alguém Divulgue essa ideia Tá bom?